Olá, boa noite a todos. Boa noite para todos vocês que estão me ouvindo. Eu estou muito feliz por estar aqui, por poder participar junto com vocês deste movimento importante, movimento pela criatividade em todo o mundo. Vamos lá. Meu nome é Modesto Hurtado Ferrer, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina e atuo como mentor e como palestrante também. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer aos organizadores do evento pela grande oportunidade de estar aqui. E, é claro, não poderia deixar de agradecer a todos vocês que estão aqui me assistindo nesses próximos 30 minutos para falar de um tema que eu considero relevante e, para mim, fantástico, um tema pelo qual eu estou muito apaixonado, porque já atuo há 25 anos como professor universitário e esse tema, claro, é o tema da educação e a causa que me move. Então, falar de educação no Dia Mundial da Criatividade, para mim, é extremamente pertinente, faz todo sentido, pelo contexto favorável para falar de educação. O mundo exige de uma educação com muito mais dinamismo e mais significado daquilo que a gente vem oferecendo como educação. Por isso, eu quero aqui, nesta live, poder apresentar o meu propósito, tudo aquilo que eu considero como pilares para sustentar a educação, que, nesse caso, seriam os endaimes para uma educação inovadora. Na minha visão, são vitais nos tempos de grandes transformações sociais, a grande maioria delas promovidas pela tecnologia. Mas, antes de eu continuar conversando com vocês, eu gostaria de saber se tem aqui na sala algum professor que, por favor, se manifeste. E também gostaria de saber de que parte do Brasil vocês estão comunicando comigo, né? Eu desejar, agradeço a interação que vamos ter no decorrer desta live, né? Então, bora saber um pouco sobre quais são os endaimes para uma educação inovadora. A primeira grande coisa que eu gostaria de apresentar é o contexto para falar de inovação na educação, né? Já todos sabem que a gente vive tempos de grandes mudanças e aqui vamos falar disso que pode parecer algo já muito conhecido por todos. Eu vou simplesmente destacar a velocidade com a qual essas mudanças vêm acontecendo, né? E todas elas alavancadas pela tecnologia, a gente vê nos últimos anos um crescimento exponencial da tecnologia. Vamos ver o seguinte, telefones celulares, quando eles foram lançados, eles eram de um tipo, eles eram desse tamanho, né? Eu me lembro quando eu vi aqui no Brasil que a primeira coisa que eu fiz foi comprar um aparelho celular. Para o que eu precisava daquilo? Única e exclusivamente para me comunicar com os amigos, com a minha namorada, hoje a minha esposa, né? Mas o certo é que não servia para mais nada. Hoje você vê em um único aparelho uma série de tecnologias integradas, né? Você vê no aparelho computação em nuvens, você vê no aparelho internet das coisas, no mesmo aparelho você tem redes sociais, né? Isso é bem interessante. Da mesma forma que eu posso dizer que a tecnologia, ela veio também para nos aproximar, eu me lembro também na época em que eu estava aqui no Brasil, isso foi já no início do ano de 1999, para eu poder me comunicar com a minha família em Cuba, eu precisava de um cartão e de um aurelhão, né? Hoje a gente tem as mídias sociais, tem os dispositivos de comunicação online que a gente consegue, de fato, estreitar os vínculos com os nossos amigos, com as nossas famílias, né? E o resultado de tudo isso, eu diria que é o que exatamente, né? Formas completamente diferentes de comunicação, de trabalhar, de consumir, é o que vem nos proporcionando esses avanços da tecnologia. Vejamos o que acontece hoje, por exemplo, quando a gente vê o home office, no que que se tornou home office. Quem diria, dois, três anos atrás, quando a gente falava de home office como uma nova forma de trabalho, né? Nas palestras, por onde eu costumo falar do assunto, né? Que home office seria algo que nos salvaria nesse momento de pandemia, né? O que era, até dois anos atrás, algo assim difícil de acontecer, hoje está cada vez mais perto de nós, né? A inteligência artificial, a robótica, impressão 3D, IoT, Big Data, todas essas são tecnologias que a gente já vem falando há muito tempo, que fazem parte do grande escopo da quarta revolução industrial, e todas elas vão continuar, vão predominar para os próximos anos, né? E todas elas já fazem parte do nosso dia a dia, vejo o que acontece hoje em dia com o uso da impressão 3D para imprimir EPIs, para auxiliar os profissionais da saúde que atuam na pandemia. Por falar da pandemia, eu sinto que a pandemia é um propulsor de todos esses avanços que a gente já vem acompanhando e que já vem, de fato, se transformando em uma realidade. A pandemia simplesmente fez acelerar muito desses avanços, né? E eu sinto que depois que essa pandemia passar, a gente vai ter um novo normal. Eu sinto que, por exemplo, tudo aquilo que puder ser digitalizado, vai ser digitalizado. Já se vê, já li muitos artigos falando da transformação digital como algo extremamente imprescindível, é um assunto de vida ou morte. Eu vejo empresas migrando já 100% para o modo virtual. e o caso das empresas varejistas, né? Que naturalmente, naturalmente, tudo vai ser encolhido, esses negócios vão ser encolhidos e todos eles vão formar parte do universo online, né? A gente vê para os próximos anos uma invasão da startup. Estima-se que depois da pandemia, 200 milhões de desempregados não vamos ter em todo o mundo. E se apenas 1% migrar para o empreendedorismo, nós imaginamos que vamos ter algo em torno de 2 milhões de startups. Mas, Modesto, por que tudo isso é importante? O que tudo isso tem a ver com a educação? Tudo isso tem a ver com a educação porque, no contexto da pandemia, a gente já vê que há necessidade de fazer inovação na educação. As entidades de ensino que já perceberam isso com antecedência, já incorporaram inovação e desenvolveram novas metodologias de ensino aprendizado, elas hoje estão podendo proporcionar aos seus alunos, à distância, uma perspectiva diferente daquela perspectiva que muitas instituições de ensino, resistindo ao avanço da tecnologia, não conseguem oferecer nesse momento, né? Quais são as demandas que tudo isso que eu estou falando, de fato, vai nos exigir? A grande primeira demanda que eu vejo que é muito importante é desenvolver conhecimento, novos conhecimentos. Conhecimento passa a ser um diferencial competitivo. Habilidades para resolver problemas complexos derivados dessa ampliação do nosso conhecimento e algo que a gente precisa desenvolver. Conhecimento como fator de produção é determinante para gerar valor. A gente vê que o conhecimento nada mais é do que a base de uma nova economia, a economia baseada no conhecimento, onde o capital humano é extremamente importante. Portanto, nós precisamos, como professores, pensar no desenvolvimento do capital humano, que vai, de fato, atuar nesses novos cenários que nós estamos enxergando para o futuro, né? Uma outra grande demanda que eu vejo, além de desenvolver novos conhecimentos, é entender o perfil do novo profissional. E quando eu vou falar de novo profissional, eu estou falando do profissional que vai entrar no mercado, mas, ao mesmo tempo, eu já vou falar para você, professor, do profissional que você tem dentro da sala de aula, né? O que você tem dentro da sala de aula? Uma nova geração. E essa nova geração está entrando no mercado de trabalho e está mudando o comportamento das grandes organizações. Se a gente for pegar, por exemplo, quais são os principais traços da geração Z, da geração alfa, né? Nós vamos ver que todos eles são nativos digitais, todos eles são multitarefas, todos eles têm espírito empreendedor, eles são questionadores, hiperconectados, eles buscam experiências imersivas e interativas. Então, se a sua sala de aula não proporcionar a essa geração uma experiência, essa é uma geração frustrada que vai entrar no mercado de trabalho, que não vai, de fato, talvez realizar seus sonhos através da educação. Essa geração se relaciona muito bem com o mundo através da tecnologia. Então, a gente precisa mostrar para essa geração a tecnologia, né? Uma terceira demanda que eu vejo é desenvolver competências socioemocionais. Está super, super, super que em alta, está super, super, super que falado isso, eu não vou deixar de falar isso, porque eu considero que isso é extremamente importante para o que eu vou falar posteriormente. Adaptabilidade é algo muito essencial. Imagina se a gente não tiver adaptabilidade hoje, como a gente se adaptaria a essa nova realidade que o coronavírus está nos enfrentando? Aqueles que conseguiram desenvolver adaptabilidade, hoje estão realmente conseguindo produzir, estão conseguindo realmente inovar, estão conseguindo realmente transformar o mundo, estão enxergando novas oportunidades. Flexibilidade, resiliência, aprender e desaprender, essas são competências socioemocionais que a gente precisa desenvolver. Nós, como professores, precisamos desenvolver isso, mas também os nossos estudantes precisam desenvolver. O que mais a gente pode pensar em competências socioemocionais? Bom, a gente precisa desenvolver as nossas capacidades de relacionamento interpessoal, a nossa capacidade de relacionamento intrapessoal, e também as nossas capacidades de desenvolver relacionamento interartificial. Isto é, como interagir com o sistema, como interagir com uma máquina, como interagir com um robô. Isso é extremamente importante. E aí eu me pergunto, estamos preparados para tudo isso que está acontecendo? Isso é uma pergunta forte, não? Estamos preparados para tudo isso que está acontecendo? Estamos sendo educados para tudo isso que está acontecendo? Estamos, o sistema educacional que a gente tem dá conta de todas essas demandas? Eu digo que, infelizmente, não. Infelizmente, não. Infelizmente, não. E por isso que eu digo que, eu costumo dizer que a educação tradicional, ela está chegando ao fim. Educação tradicional é passiva. A educação tradicional, ela não dialoga com a realidade que a gente vive, com esse novo mundo. As instituições e ensinos, elas não dialogam com essas necessidades. O status quo educacional nosso é um resquício de pensamentos do século passado. O sistema educacional está envelhecendo cada vez mais nos seus métodos, nos seus procedimentos, nos seus currículos, nas suas formas de avaliação. O modelo atual, ele não corresponde às aspirações, às aspirações dessa nova geração. E aí, quando a gente vai pensar assim, putz, e as avaliações, elas fazem sentido? Elas não fazem sentido. As avaliações, elas não fazem sentido. As avaliações causam pânico nos estudantes. Vemos, por outro lado, escolas de fachada. Uma pesquisa, em 2018, foi realizada entrevistando mil jovens de São Paulo e Pernambuco, na faixa etária de 15 a 19 anos, e 78% desses jovens declararam que as escolas possuem computadores, salas de computação. Mas 78% também desses jovens falaram de que eles nunca utilizaram esses computadores. E isso que eu chamo escola de fachada. É a escola que pinta a fachada, é a escola que cria um espaço maker, mas que efetivamente não traz experiência para os nossos estudantes, para os jovens, para essa nova geração. Por outro lado, nós vemos professores conteudistas, extremamente conteudistas, tradicionais demais, autoritários, por vezes. Por vezes, nós vemos também professores desmotivados, sem propósito. Tudo isso é um problema que nós temos. Tudo isso é um problema que nós temos. Sem resolver esses problemas, a gente não vai avançar na educação. Simples assim. E o resultado de tudo isso, gente, são problemas cognitivos, sim. Problemas emocionais nos estudantes, sim. Problemas cognitivos ao ponto de que, por exemplo, pouquíssimos jovens ingressam na educação superior. A CNI, em 2018, fez uma pesquisa e se falava de que algo em torno de 19% dos jovens brasileiros entram nas universidades. Isso representa, em valor absoluto, algo em torno de 4 milhões de jovens. Sendo que a taxa de conclusão desses jovens é muito baixa, algo em torno de 15%. A mesma pesquisa falou que, por cada 10 alunos que concluem o ensino médio, apenas um aluno consegue ter domínios em matemática ou se necessário para, por exemplo, fazer um curso de engenharia. E isso é muito lamentável. A mesma pesquisa falou também de que a grande dificuldade da matemática no ensino médio está associada à baixa qualidade do aprendizado acumulado do ensino fundamental. Então, são dados extremamente chocantes e por isso que eu me atrevo a dizer que a educação tradicional está simplesmente fadada ao fracasso. E aí eu pergunto assim, qual seria a solução para tudo isso? E eu não vejo outra saída que não seja inovar na educação. Eu sinto que inovar na educação é algo assim como estar entre a vida e a morte. Quem inova vai viver muitos anos, quem não inovar, aos poucos vai perdendo espaço. A educação inovadora, ela pressupõe um diálogo entre as necessidades da sociedade com as possibilidades que a tecnologia pode nos oferecer na resolução de problemas na sala de aula. Isso é o que eu entendo por educação inovadora. E por isso eu digo que é preciso para isso repensar nos modelos de educação. E quais seriam os andaimes para essa educação inovadora? Eu considero três andaimes fundamentais, os três elementos fundamentais para que aconteça a inovação nas nossas escolas, nas nossas universidades, em qualquer que sejam as entidades de ensino. O primeiro andaime são introduzir novas metodologias, desenvolver novas metodologias. Outro andaime é mudar o mindset do professor. Eu sinto que o professor precisa mudar a forma de pensar, ele precisa mudar a forma de enxergar o mundo, ele precisa mudar a forma de enxergar o aluno. E também inova um modelo de gestão atrelado a esse processo todo. Quando a gente vai falar um pouco de metodologia, qualquer prática que você resolva fazer em qualquer que seja a disciplina, ela precisa responder a quatro grandes pilares. O primeiro grande pilar é assim, o que eu estou fazendo para permitir que os meus estudantes aprendam a conhecer? a primeira coisa, a primeira coisa, né? A outra coisa é assim, o que eu estou fazendo para permitir que os meus estudantes consigam botar a mão na massa, ou seja, fazer? A outra grande coisa é assim, como através de alguma atividade didático-pedagógica, eu consigo permitir que eles aprendam a conviver em uma escola, em um ambiente onde eles estão se desenvolvendo. E por último, de que jeito eu consigo fazer com que os meus estudantes, através das minhas atividades, consigam aprender a ser? Ou seja, são três grandes coisas, gente. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Se você conseguir incorporar nas suas atividades didático-pedagógicas, nos seus modelos de ensino, na forma como você conduz o processo de ensino-aprendizado, esses quatro pilares, eu tenho certeza que você já está, digamos que, rumo a desenvolver a metodologia necessária para poder provocar a inovação que a gente precisa provocar nos nossos recintos escolares, né? O centro de educação, nesse contexto todo, portanto, precisa ser visto como sendo o estudante. E assim, eu quero que vocês entendam uma coisa, a educação centrada nos estudantes parte da percepção das necessidades dele, ou seja, a escola, ela precisa entender quais são as necessidades dos estudantes. As grades curriculares, elas precisam ser personalizadas com foco no propósito do estudante. Olha que coisa interessante, pensar, falar para um aluno, qual é o seu propósito? Entendeu? E você fala para o aluno, qual é o seu propósito? Olha, eu gostaria de estudar, eu gostaria de estudar matemática. Então, foque em matemática com esse cara, entendeu? Mas tem caras que não gostam de matemática, gostam de arte, por exemplo. Por que não desenvolver arte? Por que não proporcionar arte? Entendeu? Tem caras que querem ser, que querem ser empreendedores. Você viu alguma disciplina de empreendedorismo em nível de ensino fundamental e ensino médio? Poucas vezes se vê. Está começando, as entidades estão começando a se tocar de que isso é extremamente importante, não? Educação problematizadora, gente, é extremamente importante. A problematização, ela tem que ser capaz de resolver, de resolver os conflitos que estão intrínsecos no problema que se apresenta ao estudante. Resolver problemas é algo extremamente importante. afinal das contas, o que inovar é? Cara, inovar é resolver problemas de uma forma criativa, com um processo para gerar valor aquilo que você está, de fato, se propondo. Educação é um processo, precisa gerar valor, ela precisa ser um processo com significado. Fazer uso adequado de tecnologias é extremamente importante para você promover a aprendizagem com significado. Uma outra grande questão é, por exemplo, é fazer uso da criatividade, e aí vem à tona o porquê que isso é importante. Criatividade para explorar o potencial humano que cada estudante tem, entendeu? A gente precisa entender o que é criatividade, quais são os gatilhos mentais que inibem a criatividade, por que a gente perdeu a criatividade? O que fazer para resgatar a criatividade? Bom, a gente precisa trabalhar a aprendizagem criativa. Precisamos criar métodos que nos estimulem o processo de aprendizagem criativa. E aí você precisa sair do seu quadrado, meu querido, meu amigo, professor, meu colega, meu parceiro, você precisa sair do seu quadrado, você precisa correr atrás de novos métodos, de novas práticas, você precisa olhar o que está acontecendo do seu lado, porque nem sempre você sabe o que está acontecendo do seu lado. O estudante, ele tem que ser protagonista em todo esse processo, então não é mais o professor o protagonista, é o estudante o que é protagonista. Precisamos entender de que o professor, ele, aqui, neste caso, precisa se repensar, se reposicionar, ele não é mais um 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 ele é simplesmente um inspirador, ele é um mentor, ele é um orientador, e para que tudo isso aconteça, meus caros, a gente precisa pensar assim, em estimular o trabalho em equipe, qualquer que seja a atividade que a gente resolve, vamos estimular o trabalho em equipe, vamos desenvolver lideranças, eu adoro fazer isso, adoro fazer isso, desenvolver trabalho em equipe e desenvolver liderança, tenho já muita experiência trabalhando com isso, eu amo trabalhar com estudantes, amo trabalhar fora da sala de aula em desafios, em resolução de problemas com equipe nesse momento liderança, então o papel do professor é enxergar tudo isso, de que forma eu vou conseguir aprender a ser aprender ser nos meus estudantes se não trabalhando em equipe, por exemplo, e o professor ele precisa se repensar, se reposicionar, só que assim o maior obstáculo para as mudanças que a gente precisa provocar na educação são as nossas memórias e isso é uma grande verdade, por quê? Porque a gente, porque nós temos crenças, nós continuamos acreditando naquele modelo de educação que nos foi apresentado quando a gente estudou, quando a gente fez ensino fundamental e médio, porque nós temos as nossas experiências como docente, porque o ambiente por onde nós passamos, por onde a gente passou, nos moldou, nos moldou, então se você não entender que você precisa por vezes quebrar as suas crenças, entendeu, mudar as crenças, criar novas perspectivas, olhar o mesmo problema com o olhar diferente, se você não cria um novo ambiente que inspire para esse processo criativo, nada vai acontecer, certo? Então é por isso que eu digo que você precisa mudar o seu mindset, entendeu? Você precisa mudar a forma de enxergar o processo no qual você está inserido, você precisa praticar empatia, você precisa entender que agora o seu papel é de orientar, agora, o seu papel é de mentorar, é de guiar, isso é extremamente importante, extremamente importante, e é claro, isso exige naturalmente um processo de desconstrução total, você precisa rasgar o cheque, meu caro professor, tudo aquilo que por vezes você conquistou, aquilo que te trouxe, um status, isso talvez neste momento não seja mais importante e você precisa realmente se repensar nesse sentido. Outra dica que eu dou, você precisa entender o que é inteligência emocional, você precisa desenvolver inteligência emocional, porque é dessa única forma que você vai ter autocontrole, é dessa forma que você vai conseguir entender melhor esse perfil de aluno que você tem em sala de aula, é a partir desse momento que você vai poder desenvolver a empatia, a sensibilidade para lidar com os problemas que você tem dentro desse meio em que você se encontra. E isso naturalmente me leva a pensar que você precisa repensar no seu propósito. Gente, o propósito de ser professor é o mais nobre propósito, só que ele não pode estar escondido em fachadas, ele precisa sair, ele precisa sair. Eu sempre digo assim, as pessoas que seguem seu propósito, essas são pessoas felizes, essas pessoas motivadas, e quando uma pessoa é motivada fazendo aquilo, é uma pessoa que vai motivar, que vai contagiar todo o resto em volta, não interessa a idade, a faixa etária em que essas pessoas se encontrem. Eu já estou quase que encerrando a minha palestra, e eu vou dar aqui uma olhada no meu tempo, e eu quero ver se tem algum comentário por aí. Não seria falta empatia nesse modelo tratado, o Lincoln descende, aliás, eu gostaria de comentar aqui nesse momento para agradecer o pessoal do comitê do clima da área de tecnologia da ArcelorMittal que fizeram questão de divulgar esta live que estão aqui me acompanhando. Sem sombras de dúvidas, Lincoln, é falta de empatia mesmo. Vou olhar outros comentários aqui, para inovar na educação precisamos de estrutura exatamente do decílio, precisamos de estrutura, mas às vezes a gente não precisa de tanta estrutura, às vezes a gente fica esperando que as coisas caem do céu, a gente fica esperando que abra um edital, a gente fica esperando do dinheiro de não sei o quê, cara, às vezes não precisa de tanta coisa, às vezes o que precisa é conversar com as pessoas, é criar um time de professores com cabezas diferentes, sabe, valorizar todas as ideias, confrontar todas as ideias, esse processo de ideação na resolução de problemas é extremamente importante, identifique um problema e desenvolva o processo de ideação e busque soluções rentáveis, busque soluções assim, extremamente viáveis para todos. vou retomar então para finalizar o último andame que neste caso é gestão, a gente precisa de gestão participativa e colaborativa com o processo de mudança, talvez isso seja o que está precisando, porque às vezes o recurso depende do professor, mas às vezes está atrelado muito ao que o professor apresenta para os seus gestores, gente, nessa hora o professor precisa ser um empreendedor, nessa hora o professor precisa desenvolver seu espírito de ele precisa saber vender o teste, gente, ele não souber vender o teste, ele não vende, não convence seu gestor mais próximo, esse gestor ele precisa promover investimento em pesquisa, em infraestrutura, como já foi dito, em tecnologia e é claro, naturalmente não pode faltar um processo de formação continuada do professor, então, bom, basicamente esses são os três andaias que eu considero que são extremamente importantes, o primeiro dele é novas metodologias, o segundo dele é novo mindset de professor, o terceiro dele é um novo modelo de gestão educacional diferente, faltando apenas um minuto, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos, eu quero convidá-los a visitar meu site modestoferrer.com.br e eu peço encarecidamente que vocês entrem no meu site e que vocês comentem a respeito de tudo isso que eu falei aqui, tem lá um item chamado contato modestoferrer.com.br me acompanhem nas mídias sociais, mas assim, entrem lá no site e me mandem uma mensagem por favor com todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito desse assunto que eu considero fantástico, é um assunto que eu tenho paixão e que é um assunto que em 30 minutos certamente não é possível resumir.